Bom, vamos falar agora então desse principal ponto de um trabalho, de um programa de recorrência, que é a parte da retenção. A retenção, pessoal, é muito importante porque ela é o lugar onde você vai conseguir ampliar o seu lucro, tá? O seu lucro, ele é amplificado a partir da retenção, porque quanto mais tempo você manter aquela pessoa ativa ou você mantiver aquela pessoa ativa no seu programa, o que vai acontecer? Mais recursos você vai gerar e com isso você consegue ter mais lucratividade, porque você fez uma venda e segue recebendo por aquela pessoa. E quando a gente vai falar de retenção, a gente tem que começar falando de uma coisa, desmistificação da retenção. Às vezes a gente acha que reter o cliente é o seguinte, é algo que, ah, se eu tenho um produto que ele é de uma compra única, eu não preciso reter o cliente, porque ele pagou uma vez só. Isso é uma mentira. Todo produto ou serviço precisa de retenção. Independente se ele pagou uma vez ou se ele paga recorrente. E por que isso? Olha só, preste atenção nisso, sério. Isso é uma quebra de paradigma, tá? Quando a gente vende uma vez, se o nosso serviço ou o nosso pensamento em relação àquele negócio, ele acaba na venda, a gente concluiu o trabalho. Se o nosso pensamento tá no uso do produto, o trabalho ele não conclui na venda, ele começa na venda. Estão sacando? Então, independente da forma como o cliente te pagou, você precisa levar ele até o final. Porque ele pagou pelo desejo de sair do ponto A e ir pro ponto B. Você se propôs a entregar isso pra ele. Logo, levar o teu cliente até o final é a sua responsabilidade. Independente se ele te pagou de uma vez só ou se ele tá te pagando por mês por isso. E aí a gente entra num aspecto tipo pedreiro. Todo mundo aqui já fez obra. E aí às vezes você prefere pagar o pedreiro por empreitada, não é? Normalmente as pessoas preferem pagar o pedreiro por empreitada. Ó, faz o preço todo, não importa o tempo que você vai demorar. Você vai aqui e eu vou te pagar esse preço e você termina a obra pra mim. Confere? Se o pedreiro que recebeu por empreitada construiu o muro até a metade, você vai ficar satisfeito? Se ele se propôs a construir o muro inteiro? Sim ou não? Não. Não vai. Legal. Se você paga o pedreiro por mês, o que que tende a acontecer? O que que existe uma objeção, né? De pagar a diária? O que que existe uma objeção? Porque ele vai enrolar para terminar a obra. Não é essa a lógica que a gente faz na cabeça? Beleza. Agora olha pro teu negócio. Quando teu cliente te paga uma vez só, você recebe e se sente livre de entregar a transformação pra ele e quando ele paga por mês, você se sente na obrigação de ter que conduzir ele até o final. Normalmente é isso que acontece. Não tô dizendo que isso é o caso daqui da galera aqui da sala, mas é meio que isso que acontece num inconsciente coletivo. Logo, a pessoa fala, ó, receber inteiro é melhor. Por quê? Porque isso me exime de ter que ficar ali junto com o cara e continuar vendendo pra ele ou continuar conduzindo ele durante o processo. Já recebi e agora o problema é dele. Se ele quiser, faz. Se ele não quiser, dane-se. Né? E aí a gente vai perceber o seguinte, cara, que alguns produtores dentro do ambiente digital que trabalharam com essa lógica conseguiram fazer até muito dinheiro por um determinado tempo. E de repente o que acontece? Uff, some. Muitos caras que algumas pessoas chegam e falam assim pra mim, pô Pedro, eu admiro você pela sua consistência. Porque você tá há anos no mercado e vem se desenvolvendo, vem crescendo, evolui, muda de ideia em alguns aspectos e vai se desenvolvendo. Eu admiro a sua consistência. O que o cara tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo dizer o seguinte, cara, você não é um daqueles que chega lá, saca o dinheiro de alguns de uma vez só, com, sei lá, um lançamento que traz uma injeção de caixa, depois larga esses caras pra lá e vai embora. Como já aconteceu algumas vezes dentro do ambiente digital. Alguns caras que simplesmente aparecem, fazem uma proposta milagrosa, saca o dinheiro de um grupo e some. E aí o produto some, o cara some, e aí já era. Entende? Então quando a gente tá trabalhando um negócio com a visão de longo prazo, não tem como não pensar em retenção. Independente se ele é recorrente ou não. Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui. Se o seu produto é recorrente ou não recorrente, não interessa. Você precisa pensar em retenção. Porque é a retenção dos seus clientes que vão provocar o crescimento e amplificação da lucratividade do teu negócio. Combinado? Legal? Maravilha! Obrigado. 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 Obrigado.